Olá pessoal, canal Vilcivarista aqui na roça. Hoje eu quero mostrar aqui como se planta a melancia para o bichinho não comer, né? É colocado assim com as potes de garrafa pet, né? Cortado embaixo e colocado ele assim aí dentro. Aí o bichinho não come, né? Não dá doença, tem uns maiozinhos. Vou mostrar aqui. Tem um pezinho já maior aqui, ó. Corta a parte de baixo da garrafa. A garrafa pet e planta antes do pezinho, né? Depois bota o extrúmulo certinho e bota essa garrafa de cima. Aí não é fácil de bichinho roer, né? E bater... Sempre tem um grilinho que corta, né? Doença que dá. Assim já não dá nada. Tem uns pezinhos aí que plantei. A minha sobrinha plantou aqui também. Está mostrando os pezinhos. Como é que ela fez aqui, ó. A boa ideia é fazer isso aqui. Cortar o litrão. Corto a garrafa pet embaixo. Tiro o fundo. E aí quando chove, que também a molha já entra água aqui em cima, né? Tem perigo de... De dar doença e... O bicho cortar... Lembra que depois de estar grande, né? Até um tamanho... Um tamanho maior aí dentro, a gente já tira fora. E aí cerca ao redor também, por exemplo. Sempre dá aqui, é cachorro, passa por cima, gato ou... Galinha. A gente cerca ao redor depois. E aí, pessoal, gostou aí de ver a dica aí. Deixa o joinha aí e escreve no canal. Até mais.